Bem-vindos ao canal Simpatias do Bem. E hoje, pessoal, vamos dar início ao sétimo dia da novena dedicada à Nossa Senhora Desatadora dos Nóis. E é com grande alegria que eu agradeço a presença de cada um de vocês nessa novena e eu espero que Nossa Senhora Desatadora dos Nóis desate o nó da vida de cada um de vocês. E se você desejar colocar as suas intenções nos comentários, fique à vontade. Uma ótima oração a todos. Vamos começar a novena dedicada à Nossa Senhora Desatadora dos Nóis, invocando o poder da Santíssima Trindade em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em seu coração. Volta ao teu olhar compassivo sobre mim, sobre nós, e vê o emaranhado de nós que há em minha vida, em nossas vidas. Tu bem conhestes o meu desespero, a minha dor e o quanto eu estou amarrado em função destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu filho e meu libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus Cristo, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus Cristo, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus Cristo, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus Cristo, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus Cristo, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus Cristo, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus Cristo, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus Cristo, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus Cristo, desate hoje este nó da minha vida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós brandamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E hoje encerramos o sétimo dia da novena dedicado à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família de oração. E eu aguardo vocês amanhã, às 18 horas, para o oitavo dia dedicado à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Uma boa noite a todos, um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.